Tantas vezes você fez que ela cansou Porque você, rapaz, abuso da regra três Onde menos vale mais da primeira vez Ela chorou, mas resolveu ficar É que os momentos felizes tinham deixado raízes No seu penal Depois perdeu a esperança Porque o perdão não se cansa E perdoa Tem sempre um dia em que a casa cai Pois vai curtir seu deserto vai Mas deixa a lâmpada acesa Se algum dia a tristeza quiser entrar E uma bebida por perto Porque você pode estar certo Que vai Sem chorar Tem sempre um dia em que a casa cai Pois vai curtir seu deserto vai Mas deixa a lâmpada acesa Se algum dia a tristeza quiser entrar E uma bebida por perto Porque você pode estar certo Que vai E uma bebida por perto 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 E uma bebida por perto